Música de mim não, pô. Toma. Aí, aí, aí. Toma aí, ó. Caramba, velho. Na minha cara, doidão. Tá maluco? Toma aqui, ó. Toma. Toma aí, ó. Vou jogar no carro também, ó. Vou jogar no carro aqui, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. No meio do carro aí. Errou, errou. Ah, não vale fazer time não, velho. Vale fazer time não, vale fazer time não. Joga lá naquele lá atrás lá, ó. Joga aí, ó. Quem tá aquela toquinha colorida ali? Toma aqui, toma aí. Pega aí, pega aí. Toma, toma. Aí, joga na moto, joga na moto. Moto é roxa, deixa branca. Eita, derrubou a moto, mano. Calma aí, calma aí. Oh, mano. Derrubou a moto. Calma aí, mano. Segura aí. Levanta a moto aí, velho. Vem que cê vai ver. Levanta a moto, levanta a moto. Vem que cê vai ver. Vem que cê vai ver, doidão. Aí, 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 aí. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aqui também. Toma, toma. Ó, meu carro aí, velho. Ó, meu carro aí, velho. Ó, meu carro aqui, ó. Deixa, quando eu for correr, eu vou jogar aqui, porque quando eu for andar, ele vai sair tudo a cor dele também. Aí, o amarelo tá aí, ó. Pinta esse amarelo aí também, ó. Toma, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui. Aí, ó. Chega, já deu, já deu. Já deu. Ai, 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 ô. Caramba. Ai, ai, desgrama. Meu rosto aí, velho. Quem que foi que jogou na minha cara, velho? Não foi eu não. Foi esse aqui, ó. Foi eu daqui, ó. Olha o TJ aí, velho, jogando lá de longe. Toma aí, toma, não vai parar, não. Toma. Aí, todo mundo contra o TJ, vai. Já tá. Não vai parar. Todo mundo, todo mundo contra ele aí. Toma, toma. Toma aí, calma aí, velho. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, vamos deixar o carro do TJ branco. Ah, peraí, ó. É, não tem como. Não tem como não, relaxa, relaxa. Não tem como não. Aí, se liga, mano. Essa é melhor pra essa carro branco, né, velho? Caraca, velho. Tá mó frio, doido. Tá mó frio, mano. Eu tô aqui de luvinha aqui, ó. Tô de luvinha, toquinha, cachorro. Caramba, você nem me deu as luvinha, mano. Pedi sem emprestado uma, velho. Ah, meu Deus do céu. Até as luvas agora tá querendo emprestado. Aí, ó, se liga aí. Eita, que isso, mãe? Que isso, cascudão? Mas depois você já tava na cabeça do chaparro. Toma, toma. Põe gelo. Eu queria tacar a bolita, põe gelo. Põe gelo pra arrumar aqui, ó, põe gelo. Só que a mão pegou na cara. Põe gelo aí, toma aí, ó, toma gelo. Não, sai fora. Tô botando o rato, pijou. Aí, se liga aí, mano. Cola aí, ó. Natal, beleza? Véspera de Natal. O negócio é o seguinte, vocês já sabem o que a gente tem que fazer, né? Todo ano, a gente desce lá no Fantasias e Companhia lá e a gente compra uma roupa especial pra nós, mano. É o primeiro ano aqui na casa, hein? É verdade, mano. É o primeiro ano do Lucão. Cadê o... O meu também. Ô, Adriano. Primeiro ano do Adriano aí também, ó. A gente tem uma cerimônia aí que a gente faz, mano. Vamos ter que ir lá com o prato, vamos falar. A primeira é que quem chega, já que tem dois eles vão dividir o valor da nossa sopa. Quem tá assoprando aí, velho? Eu tô tentando me aquecer aqui. Ô, vou entrar no carro ali pra ligar e aquecer. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos partir então lá pra lojinha lá do Fantasias e Companhia. Fala aí, fala aí. Vai de moto, Eric. Ô, Erick, vem no carro, doido. Vai congelar, viado. Não, dá pra ir, dá pra ir, mano. Pode vir, pode vir aqui, então. Como é que é aí, ô, TJ? Bom dia e companhia o nome da loja? Não, é Fantasias e Companhia. Fantasias e Companhia, um negócio assim. É porque lá eles tem umas roupas lá, ó. Cadê? Vai de moto, Eric? Station lá também? Pô, mano, eu vou, velho. Vai de carro ali, velho. Vai então, velho. Vai de carona aqui. A mão vai congelar, ô, Anta. A mão é a cara. Vai congelar aí, ele tá doido. E fora que vai escorregar, né, mano? Com essa neve aqui, escorrega tudo, doido. Fala aí. Vai ficar que nem seu coração congelado. Olha essas conversas aí, mano. Você ainda tá assistindo aquele cara lá do cabelo pintado lá, mano? Aham, todo ano. É claro. Tô pensando em pintar o meu também, velho. Vou ver se eu pinto o meu também, tá ligado? Se você pintar, eu pinto. Ixi, marido. Ixi. Se liga. Não vai... Pede esse drama! Eita, mano, ali. Tá saindo o TJ que você tá trazendo ali, velho. É negro. Vai devagar, velho. Vai devagar. Vai devagar aí, doido. Tá escorregando, velho. A gente nem trocou os pneus, velho. Tinha que ter ido lá no Mano Brax trocar esses pneus aqui, velho. Olha o outro aí. Cuidado aí! Cuidado aí, Lucão! Ano passado a gente veio. Ano passado. A gente subiu com pneus. Sim, sim. Ano passado a gente colocou aqueles com cravo maior pra poder não deslizar, né, mano? Mói agonia ficar andando devagar, velho. Mói agonia. Mas tem que andar, mano. Porque nessa época é muito acidente, mano. É neve. Melhor ficar com agonia do que morrer. É neve, tá ligado? Desce aí, desce aí. Desce aí. Cadê o TJ? TJ já partiu. Cuidado. Tá ligado que o bagulho escorrega, né, velho? Escorrega, mano. Aí, vamos partir. Fazer um drift aqui é o mais fácil. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Mete um drift ali, mano. Drift não. Drift não. Drift não. Cuidado aí. Vamos puxar o freio de mão. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá maluco? É neve, doido. Não puxa o freio de mão, não. É neve. Olha o outro rodando aí. Deixa eu passar, deixa eu passar. Passe aí, velho. Ó, velho. Aí, vão entocar lá pra loja, velho, que tá foda aqui, mano. Essa claridade aí, ó. Tá osso, velho. Tenebroso. Caraca, velho. Ô, falava pro senhor um negócio. O quê, doido? Passa do lado do Lucão ali, velho. Do lado do Lucão? Por quê? Deixa ele passar aí do nosso lado aqui. Do meu lado aqui. Deixa ele passar aqui. Deixa ele passar. Deixa ele passar. Deixa ele passar aí. Ó, o TJ tá lá, mano. Que que tem? Ó. Não conf... Não conf... Falar se acelera, ó. Eita. Aê, Alisson, não. Que pra você aqui, ó. Falou, doido. Falou, falou. Falou. Aqui, ó. Vai levar a bolinha aí, ó. Vai levar a bolinha aí, ó. Vai levar a bolinha aí, ó. Ela vai lá ficar alcançado. Ó, se ela tá jogando bolinha. Aí, ó. Tamo chegando aqui na lojinha aqui já, mano. Aê. Encosta aqui, ó. Será que o pessoal tá aí, velho? Tem que encostar uma aqui na frente. Aqui a gente volta ali, ó. Aqui mesmo. Será que essa roupa vai embora lá também? Vai. Não, é tipo, mano. Deixa eu jogar essa... Jogar essa bolinha. Que que foi? Que que foi? Parou certo, hein. Ah, depois estaciona ali, velho. Colocou a moedinha aqui, ó. Colocou aí? Ai, coloca no meu lado também, mano. Colocou 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 no meu lado também estacionado. Três. Olha lá, mano. Três. Coloquei três ali. Vambora. Então, beleza. Vambora aqui. Cadê? Cadê? E aí? Se eu quiser, pode falar qualquer coisa, né? Fica à vontade, senhor. Quase. Opa. Meninos não vinham ontem que estão aqui chegando ou não? O cara tá bolado ali. O cara tá bolado ali, velho. Ô, Xingli. Xingli não. Taca rachas. Taca rachas. E aí? Tudo bom? Já sabe, né? Ó, Natal chegou e tudo mais. A gente quer aquelas roupas especiais. Boa lá. Natal chegou. Vocês querem roupinhas personalizadas? Isso. Roupa de Natal pra gente passar o Natal logo. E falar nisso, velho. Feliz Natal aí, ó. Tacuco Chechain. Tacuco Chechain. É. Feliz Natal para os senhores também. Só avisando aos senhores que vocês chegaram e bom, né? Acabamos de receber o encarregamento de cheios de roupas natalinas. Entendeu? Vocês querem dar umas olhadinhas? Certo. Vem cima aqui todos vocês aqui que estão aqui pra trás. Vambora, né? É foda mesmo esses japoneses aí. Aí, pode ir se trocando aí. Vamo lá, vamo lá, rapaziada. Pode ir se trocando aí dentro que tá todas dentro do cachote, né? Cada um pega um lugarzinho aí. Ó, esse aqui é meu, mano. Na moral. Quem quer a vontade e eu vou esperar vocês aqui fora, né? Beleza. Eu vou escolhendo aqui. Vai se trocando aí, rapaziada. Tá apertado aqui. Aí, acho que deu certo aqui, mano. Acho que tá de boa. Deixa eu sair ele fora ali. Aí, ó. Caraca, mano. Olha ali. Olha as roupinhas, velho. Olha as orelhas. Moro aí, Udo. Carabéns pra todo mundo. Moro aí, Udo. Que que foi, Tejato? Que que foi, doido? Parabéns pra todo mundo. Todo mundo tá bonito. Vambora. Vambora. Você tá querendo virar uma bolinha de neve? Olha, muito bem, né? Vocês ficaram todos boninhos, rapaz. Olha, tá parecendo um monte de uns sete anões aí, ó. Não, só tem um anão. Só pro ar. Valeu, Taka X. Agora vamos aqui pra questão de preço, entendeu? Vamos ver aqui. Olha, de acordo com os cálculos aqui, como são pecinhas novas, né? Cada peça sai a 200k de doll. Beleza. Aí, Tj. Todo seu. Eu, hein. Última a sair e paga. Última a sair e paga aí, ó. Última a sair e paga aí, ó. Última a sair e paga. Foi quem? Beleza. O Eric, pode voltar lá. Vamos pagar lá. Não, não, não. Vai lá. Pode ir lá. Pode ir lá. Taka X. Pessoal, calma aí, rapaz. Escuta aí, menininho. Escuta aí, menininho. O que? Pessoal, ele tá falando ali pra... Me comentou ali que vocês são corredores, né? Isso. Isso. Rapaz, vamos fazer o seguinte, então. Faz uma propaganda na minha loja aí, nos seus Instagram, nas suas redes sociais, né? E tá tudo pago. Pode ser, né? Não, pode ser. Vamos, vamos. Pega aí, pega aí, galera. Pega aí, rapidinho. Tô fazendo aqui. Olha aí, rapaziada. Loja do Takaharacha. Loja do Takaharacha. Fala aí, fala aí. Sou eu, sou eu. Rapaziada do Instagram aqui, ó. Loja do Takaharachinakira. É... Ele tá aqui, entendeu? Fazendo essas promoções aqui. O Takaharachinakira. É... De Natal, quem quiser aí adquirir, só encostar aqui, beleza? Tamo junto aí. Cola aí que é nóis. Arrasta o dedinho pra cima pra ir pra loja. É nóis. Ixi, acabou o tempo, acabou. Acabou o tempo. O Takaharachinakira. Obrigado aí, viu, pessoal. Feliz Natal a todos aí, entendeu? Muito peru pra todos vocês, viu? Um abraço. Obrigado. Vamos pro carro aí. Olha as ideias do cara, velho. Trocou a roupa por divulgação. Aí sim, velho. É melhor. Aí, onde é que vai ser assim, mano? Mano, vai ser lá na casa do meu pai lá, velho. Lá na casa do meu pai. A Duda falou que tava terminando de montar o... Árvore de Natal, as coisas, entendeu? Vamos indo pra lá. Vamos subindo lá. Bora, bora, bora. Ó, acelera aí, velho. O carro não tá querendo subir, não, mano. Não para, não. Tá vendo aqui, mano. Não freia, não, porque senão vai voltar. Não freia, não, porque senão... Subidão com neve é embaçado, velho. É, vai acabar voltando. Vai acabar voltando. Ó, só estaciona aí. Mano, quanto tempo que eu não venho aqui, velho. Quanto tempo que eu não venho aqui, meu. Deixa eu encostar aqui. Aí, beleza. Nunca venho aqui, né, ô, Adriano? Nem... Nunca vim aqui, mano. Vim aqui, velho. É a casa do meu pai aqui. Cola aí, cadê o TJ? Você tem pai? Ô, TJ, eu nem... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Só entra, só entra. Não, não, nada não, nada não. Só entra, só entra aqui. Cadê? Cadê a Duda, gente? Nossa, ela enfeitou tudo mesmo. Aquela menina doida. Duda! Opa, cessa. Cadê, cadê? Não, olha isso daqui como é que ficou a casa. Olha isso, velho. Ih, rapaz. Como eles arrumaram essa árvore aí? Não sei, velho. Não sei, não. Deve ter chegado por aí. Vamos ali da área da piscina pra olhar lá de por baixo. Olha isso daqui. Aqui, a Duda aqui, ó. Caraca, a Duda não tá com frio, não? Eita. Duda? Oi, Alice. Tudo bom? Caraca, conseguiu enfeitar bem isso daqui, hein? Ah, foi. Eu fiz o que eu pude, né? Com muito... Com muito... Com muito... Ficou... Ô, louco, TJ. Tô louco, louco, louco. Ah, vocês não trouxeram minha roupinha, né? Eu aceitei usar esse aqui. Legal e bonito. Uhum, legal e bonito. Aí, vamo fazer o seguinte, velho. Vamo tomar um chocolate quente que daqui a pouco a gente vai partir pra cidade, beleza? Pega ali, vamo lá. Não, tem. Deve ter, deve ter. Vamo pegar ali, vamo pegar ali. Caraca, mano. Olha daqui, mano. Dá até pra tirar uma foto. Tá lindo aqui, né, velho? Tá top demais, mano. Olha isso daqui, ó. Aí, vamo... Parabéns, parabéns, hein, Duda. Você arrumou tudo certinho, velho. Igual ano passado. Ano passado ela arrumou nossa casa lá, lembra? Ficou bonito, velho. Ficou bonito pra caramba. Aí, ó. Todo mundo aí, vamo pegar um chocolatezinho quente aqui, beleza? Vou pegar ali na cozinha pra todo mundo, beleza? Vamo pegar ali na cozinha pra aqui, vamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Alisson, Alisson. É... Olha, infelizmente eu não vou poder sair, Alisson, porque eu vou ter que receber alguns convidados, entendeu? Não, não, então tá bom. Depois a gente passa aqui pra pegar você aqui, então, tá? Tá bom. Tchau, 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 tchau. Vamo lá, velho. O negócio vai ser bom. Vamo passar nos lugares onde a cidade tá enfeitada, beleza? Caraca, é isso? Ah, meu Deus do céu. Qual é que você entrou no meu colo, hein? Ixi Maria. Alguém vai no carro aqui, amigo? Alguém vai no carro aqui? Sou idiom. Bora aí, entra aí, entra aí. Vou puxar uma freio de mão, hein? Vamo descendo, vamo por baixo. Pera aí, velho. Vamo por baixo aí. Relaxa, filho, não pegou não. Tira essa banheira daí, rapaz. Fica tranquilo, meu amigo. Fica tranquilo. Pô, o carro do Dots tá literalmente pra banheira, né, velho? Que banheiro aqui? Me respeita. Tá mais caro que o de você, rapaz. Aí, vamo logo. Vamo passar lá, velho. Acelera aí, acelera aí. Vou puxar uma freio de mão ali, velho. Não, não. Tá doido? Eu vou puxar. Puxa. Mano, o que que o TJ pediu pra seguir ele, velho? Passa aqui, miadão. Tem uma surpresa aqui, ó. Eita. Caraca, olha essa casulita que tá enfeitada aí, velho. Nossa, que da hora, velho. Olha ali. Olha que jeito que eles enfeitou. Olha, olha, olha. Olha que que é aquele ali, que que é aquele ali. Desce aí, desce aí. Que que é isso? Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, o cara montou um boneco de neve, rapaz. Montou, velho. E aí, mano? Boneco da hora que você fez. E aí, galera, beleza? Maureka? 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 É isso mesmo, pessoal. E aí, galera? Tudo bom? Beleza? Tô de volta aí, pessoal. Bate aí, bate aí, bate aí. Agora o Natal ficou completo, hein? Bate aqui também, mano. Deixa eu não vá aqui, não, pô. Bate aqui. Não ia bater aqui, não? Bate aqui, bate aqui. Aí, ó. De novo aqui, ó. Agora o Natal ficou completo, hein? Agora o Natal... Bate aqui, ó. Vem aqui. Eita, porra. Calma aí. Cuidado aí, cuidado aí, velho. Ó, vamos passar lá no meio da cidade lá, que parece que tá bem enfeitado lá os lugarzinhos e tal. Tem bastante coisa aí, beleza? Bora, vambora, 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 vambora. Ô, peraí, 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 rapidão. Antes de mais nada, a gente podia... Cada um da gente podia fazer uma frase ou falar sobre o Natal, o espírito natalino. Vai lá e a mão. Tá no coração de todos nós, entendeu? No final... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tudo bem, tudo bem. No final a gente fala isso daí, que você quer tudo aí. Aí, vamos partir aí, vamos partir aí. Aí, ó, chegamos aqui no lugarzinho, ó. Vamos, 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 vamos. Isso aí é muito alto, velho. Vai que já vai dar meia-noite, mano. Viradinha aí, viradinha de Natal aí, ó. Vamos embora, corre, corre, corre. Volta lá pra casa do São Paulo e lá, mano. Pode ir. Aqui, ó. Isso daqui, mano, é o lugar aqui essencial, velho. É o lugar mais bonito aqui, velho. O último a chegar, paga o McDonald's. Paga a ceia inteiro. Paga o Peru. Paga o Peru. O último a chegar, paga o Peru. Paga a ceia inteiro. Aí, ó. Cuidado aí, cuidado aí. Vamos partir, vamos partir. Aqui não é perigoso não, Dolce? Se a pessoa cair aqui, a gente quebra o dente, né? Não, não, não. Não é perigoso não, mano. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Bora, bora, bora. Tem elevador ali não, né? Tem não, tem não. Ei, tá furando fila aí, ó. Só que tá quebrando, né? Não, tô furando fila não, pô. Só tô passando aqui de boa aqui, ó. Ah, velho. Vou morrer aqui, velho. Vamos lá. Tá chegando? Tá chegando, velho? Tá chegando? Vamos lá. Se você cair daqui, ele morre? Não, mano. Não morre, não morre. Guarda um pico. Um, dois, três. Um, dois, três. Você só vai ser enterrado só. Ixi, ó. Ó, furando fila aí, ó. Um, dois, três. Caraca, olha só o tamanho dessa árvore doido. É gigante, velho. Eles tão terminando. Olha isso. Meu Deus do céu. Isso aqui que é o espírito natalino, entendeu? É isso daí mesmo, pô. É isso daí que eu gosto de ver. Isso daí que eu gosto de ouvir. Aqui, ó. Olha que coisa bonita. É isso daqui, ó. Top demais. Cuidado. Vamos ficar aqui, ó. Feliz Natal a todo mundo. Feliz Natal, mano. Feliz Natal aí todo mundo aí. Show, hein. Merry Christmas. Merry Christmas. Cadê o último ali, ó? Quem que é? Como sempre. Como sempre. Cala a boca, eu tô de ressaca. Pessoal, antes de meia-noite eu queria dar umas palavrinhas, entendeu? Cala a boca, velho. Não é ano novo, não. Não é ano novo, não. Aí, ó. Feliz Natal a todo mundo aí. Tamo junto, hein. Feliz Natal. Deixa ele dar as palavrinhas. Vai dar as palavras pra você e sua família. Deixa ele dar as palavrinhas aí. Deixa ele dar as palavrinhas aí. Deixa ele dar as palavrinhas aí. Queria agradecer a Deus, Jesus Cristo, primeiramente, nosso Salvador. Que hoje é um dia muito especial, que lembramos que não é só dia de comer, entendeu? De festejar, de comprar presentes, de dar presentes, receber presentes. Hoje é o dia que nós temos que celebrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.